Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Júnior Souza e estou aqui para dar continuidade a nossa série de vídeos sobre handicap asiático. No vídeo de hoje a gente vai abordar sobre as linhas de menos 0.25 barra mais 0.25. Então essa é uma linha que muitas pessoas têm dificuldade, é aqui que começa um pouco a gente prestar mais atenção para poder começar a colocar em semente, porque tem essa questão de menos, de mais. Então muitas pessoas começam a confundir por aqui, mas eu estou aqui para tirar todas as suas dúvidas, beleza? Então vamos lá pessoal, a linha de menos 0.25 barra mais 0.25. Então essa é a primeira linha que ela não é neutra, diferente do handicap zero, ele é neutro. Não tem lado positivo, lado negativo, favorito ou underdog, ele é apenas neutro. Já nessa linha de menos 0.25 é a primeira linha que deixa ali o que as casas entendem como favorito e deixa o que as casas entendem como underdog. Então vamos aqui falar para vocês. Nas casas europeias, que trabalham de formas europeias, vamos dizer assim, por muitas das vezes você vai encontrar essa linha com 0,0,0,5. Então esse é o 0.25 na maioria das books que trabalha de forma europeia. Já na 1.88, que trabalha de forma asiática, apesar da 1.88 ser uma book europeia, ela trabalha de forma asiática, ela tem aí o menos 0.5. Então esse é o menos 0.25 das books que trabalham de forma asiática, no caso aqui a 1.88, beleza? Então antes de eu começar a dar os exemplos para poder vocês entenderem da melhor forma possível, eu vou muito pedir aqui para vocês se inscreverem no canal. Vamos ver se a gente consegue aí chegar logo a 11, 12, 15 mil para cada vez mais a nossa mensagem chegar às pessoas e também esses vídeos que eu tenho certeza que é de suma importância para quem está começando também chegar a mais pessoas. Então vamos lá, pessoal. Então digamos aqui que você fez uma aposta aí no jogo entre, deixa eu caçar aqui um exemplo bom, Palmeiras e Corinthians e você fez a aposta no menos 0.25. Se o jogo terminar empatado, o jogo terminou ali 1x1, você tem a metade da sua aposta devolvida. Então você entrou no menos 0.25, você tem a metade da aposta devolvida. Vamos lá, você entrou no menos 0.25 em Corinthians, o jogo terminou 1x1, você tem metade da sua aposta devolvida. O jogo terminou, uma vitória do Corinthians por qualquer placar, seja lá com um gol de diferença ou mais, a sua aposta é ganha, totalmente ganha. E caso o Corinthians perca esse jogo para o Palmeiras, a sua aposta foi perdida. Então qualquer vitória do Corinthians, quando você entra no menos 0.25 a determinado time, quando você entra no menos 0.25 a favor daquele time, qualquer vitória daquela equipe, independente de quantos gols de diferença, qualquer vitória vai fazer com que a sua aposta seja ganha. Em caso de empate, por qualquer resultado, você tem metade da sua aposta devolvida, o que a gente costuma chamar de half loss, é a metade perdida. E caso o seu time perca, você tem a aposta toda perdida. Então esse é o menos 0.25. Relembrar aqui para vocês, vocês entraram em time A no menos 0.25. O jogo, o seu time ganhou, o time A venceu, a sua aposta é ganha. O time empatou, a sua aposta é metade perdida, é half loss. E em caso de derrota, a sua aposta é toda perdida. Agora vamos virar aqui para o contrário aqui do menos 0.25, que é o mais 0.25. O time que entra, quando a casa de aposta coloca ali um mais 0.25, é porque ela entende que aquele time é mais zebra, vamos dizer assim. É menos favorito para aquele duelo. Então, no mesmo caso do menos 0.25, você entrou ali no mais 0.25 para o time B. Aquele jogo, o time B ganhou, você tem a sua aposta toda ganha. Se o time que você entrou, empatou o jogo, o jogo terminou empatado por qualquer placar, 1x1, 2x2, 3x3, você tem metade da sua aposta ganha. E se o seu time perdeu, você tem toda a sua aposta perdida. Então, a diferença é apenas essa, do menos 0.25 para o mais 0.25. Quando você entra no menos 0.25, se o jogo terminar empate, você tem metade da sua aposta devolvida. Se você entrar no mais 0.35 e o jogo, a bet que você entrou terminar empate, o jogo ali terminar empate, você tem metade da aposta ganha. Entendeu? E aqui eu vou fazer uma ressalva, que eu acredito que eu vou fazer isso em todas as linhas, que é para poder fixar cada vez mais na cabeça de vocês. Quando a gente faz uma entrada de handicap no live, o que importa é a partir daquele momento onde você colocou a stake. Então, esse menos 0.25, se você entrou ali e o jogo está 1x0, o time que você entrou está perdendo de 1x0 e você entrou no menos 0.25, o jogo em questão vai contar a partir do momento que você coloca a sua aposta. Beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse é o vídeo de hoje abordado, além de menos 0.25 barra mais 0.25. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários, deixe aí o feedback, deixe aí uma crítica, deixe aí um elogio, deixe aí uma sugestão de vídeo. E também curta, comenta, como já falei, e compartilha com seus amigos para o canal poder chegar a mais pessoas possíveis. Beleza? E se você quer ter acesso às melhores cotações aí do mercado, se cadastra na 188bet, vai estar o link aqui embaixo. Beleza? Então, até a próxima. Valeu!